O que é isso? Cadê a metade que está aí? Está tudo na fila. Uma homenagem. Parabéns, Castanha. Parabéns vocês aí. Mostrando aqui o salão. Mostrando aqui onde esteve. Sou bem leitado agora. Com certeza. Mais uma vez, homenageado. Mais uma homenagem. Mostrando aqui. O povo está vazio, né? Nelivan Silva. Cadê o Nelivan Silva? Nelivan Silva. Nelivan, gente boa. Quando está dormindo. Vamos logo. De cabeça para cima. De cabeça para cima. Vira o Felipe Brasileiro. Quero voltar para o Ceará. Voltar para o Ceará. É verdade. É isso aí, Jair. Beleza? Me adalhe na frita. Jair de Solução. Jair de Solução. Comunicador de imprensa. Inscreva-se. Faça parte da minha rede social.